Fala galera, quem fala aqui é o Davi Eu tô aqui no meu carro Hoje eu vou ir lá pra minha casa Vou jogar Mine Aí eu vou ensinar a vocês Como fazer o Free Fire no Minecraft do Xbox 50 mil Eu tava devendo... 50 mil Eu tava devendo a avó Eu era original Eu acho que era Comecei Aí parcelei e paguei Temei de pagar agora Comprar, me liberaram do que eu queria Então eu tô lá pra minha casa Porque eu paguei certinho Então eu não precisar de comprar Eu... Não, eu vou comprar o ar Eu vou comprar o ar lá Não, eu vou comprar umas coisas agora Aí tinha que receber Agora eu vou pagar E eu vou comprar o ar Eu vou comprar o ar Eu tô tentando Você comprou o que? Os prêmios lá com a família A mulher não passou né, manda Eu não sei Mas eu não sei O que você não disse? Os prêmios lá com a família Quem é o João? Não há a coisa Já valeu Eu não sei